É de nois Ê festa dos meninos Estamos em live, estamos em live também na nossa página No Facebook da Rádio Cultura Facebook da Rádio Cultura Fabris Prestes está por aqui Ele que foi candidato a prefeito Só vou trazer aqui 1.709, né? Isso Eu estava pesquisando aqui, mas agora me lembrei o número de cabeça Um pouco mais de 5% dos votos 1.709 votos na última eleição municipal Candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores Para você que está chegando em live aí novamente Muito obrigado pelo carinho da audiência Muito obrigado pela preferência O desejo aí de uma ótima terça-feira para todo mundo E eu estou recebendo aqui o Fabris Prestes Candidato a prefeito Foi candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores Fabris, seja bem-vindo à Rádio Cultura Satisfação imensa Bom dia Bom dia, Marcelo Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura Prazer enorme estar aqui conversando com vocês nesta manhã Tá certo 1.709 votos Mais de 5% Da votação na última eleição Que autoavaliação tu faz da tua participação nesse processo eleitoral, Fabris? Bom, Marcelo É a primeira vez que a gente se dispôs aí a concorrer a um cargo eletivo dentro do município de Canguçu Nunca tínhamos participado de uma eleição Claro, é verdade que a gente sempre esteve envolvido com a política Já tinha sido secretário aqui do município Tinha também no Morredondo sido secretário lá Mas diretamente a gente nunca tinha concorrido a nenhum cargo Foi uma questão inovadora para mim também Esse contato diretamente com o público Algo muito satisfatório Onde a gente sabia dos desafios Muitas pessoas ainda não nos conheciam pessoalmente Enfim, as pessoas gostam de conhecer os seus candidatos Foi um grande desafio para a nossa campanha A gente chegar até essas pessoas Mas acredito que de forma satisfatória Trago boas lembranças, boas recordações ao guardar da eleição Tá certo O que dá para fazer e para elencar em relação a pontos positivos e pontos negativos do processo eleitoral? O que tu pode trazer para a nossa comunidade em termos de experiência Experiências boas e também eu digo experiências negativas Questão de acesso Enfim, o que tu pode trazer aí Num balanço da tua participação nesse processo eleitoral? Bom, a gente tinha um objetivo dentro do Partido dos Trabalhadores inicial Que era participar do processo eleitoral com candidatura própria E também expandir a nossa bancada enquanto Câmara de Vereadores A gente teve êxito na expansão da nossa bancada Expandimos também o número de votos se comparado Na eleição anterior, onde a gente tinha feito 800 e poucos votos ao Executivo Então a gente dobra a nossa votação ao Executivo Dobramos a nossa bancada enquanto partido Tivemos então essas Embora não tivéssemos todas as candidaturas que se permitia pela legislação Para concorrer à Câmara A gente acabou tendo uma votação também significativa ali Elegendo a Maica e o Adilson para comporem os quadros do nosso Legislativo Isso tudo a gente vai aprimorando aí no decorrer do processo eleitoral E pós eleição também fazendo algumas avaliações Mas a gente traz elas como positivas Essa reconstrução que a gente está começando a fazer Começamos lá na eleição passada com a eleição da vereadora Yasmin Foi a primeira jovem vereadora eleita para o município de Canguçu Mantivemos a única mulher eleita novamente na Câmara É a Maica hoje E também o Adilson que representa aí muito dos movimentos sociais Embora a gente ainda tenha tido uma votação Eu avalio o que pequena para o Executivo Mas acho que a gente trouxe uma mensagem diferente Enquanto campanha Trouxemos um projeto diferenciado para o nosso município de Canguçu Onde a gente pôde debater diversos temas Que não foram nem abordados pelas demais candidaturas Que eu acho que são importantes para o nosso desenvolvimento Trazer um projeto de futuro para Canguçu E acho que é isso As pessoas primeiro têm que te conhecerem Primeiro conhecerem e avaliarem esses projetos Acho que a gente sai com uma avaliação positiva Embora não tanto em número de votos Porque as pessoas também estavam cansadas do atual modelo de gestão E buscavam uma nova alternativa Para administrar o município de Canguçu Que identificaram no prefeito eleito, no Arion Essa alternativa mais viável para derrotar o MDB Eu avalio muito isso dentro das eleições Que as pessoas estavam, e principalmente o nosso interior Muito abandonado na última gestão Então buscavam algo diferente E enxergaram nessa candidatura do Arion A mais viável para derrotar o atual modelo Pois é, o Arion Braga obteve 17.751 votos Leandro Pipa, 9.284 Luciano Bertinetti, 4.410 E o Fabris Prestes, 1.709 33.154 votos válidos Me chamou a atenção O número de abstenções, né Fabris? 9.317 21% da população se absteve De votar nesse processo eleitoral Qual a tua avaliação dos números da eleição Dessa vitória, de certa forma Com uma larga diferença Do candidato Arion Braga Para o segundo colocado Que foi o Leandro Pipa Tu esperava um resultado assim? Qual a tua avaliação dos números da eleição? Bom, a gente Primeiro falando da abstenção Se nós compararmos Canguçu Com a capital do estado, por exemplo A gente não teve uma abstenção tão grande Mas ainda isto é algo que a gente precisa debater E acredito que o próprio Tribunal Superior Eleitoral Vai fazer alguns debates em cima dessas abstenções Há muito tempo defendo que No Brasil a gente tem um sistema de voto obrigatório Eu acho que nós precisamos Caminhar para uma democracia Onde se é democrático As pessoas não precisam ser obrigadas a votar Isso tem deixado claro Essa vontade muito do nosso eleitor De não comparecer às urnas Então acho que a gente vai Talvez debater no futuro ainda O voto não obrigatório Como é nos Estados Unidos E em tantos outros países Talvez porque as pessoas Vão cansando do atual modelo político Que nós temos aí E repensar também os partidos E aí não é para o tribunal repensar Mas talvez para os partidos políticos Repensar que política Que políticos que eles estão oferecendo Para a nossa comunidade Que estão deixando elas Desincentivadas a buscarem esses representantes Então quando a pessoa se abstém De votar É porque esses representantes Também não são aqueles Que elas buscavam Nós tivemos aqui quatro candidaturas E para 21% da nossa população Essas quatro candidaturas Também não serviam Então acho que a gente precisa Debater isso Os partidos políticos como um todo Precisam debater Como que faz para Reincentivar novamente A participação popular Nas eleições Mas mesmo assim Canguçu ainda teve Uma participação significativa Se comparada A outras capitais Se comparada A outros municípios maiores E acho que a eleição em si Aqui em Canguçu Foi um pouco isso Que nem a gente já esperava E tinha essa avaliação De uma vitória Do Partido Progressistas Do Arion Até por o conhecimento Que ele já teve São vários mandatos Como vereador Que nem vinha Muito ativo Dentro da nossa comunidade E esse desgaste do MDB Que era o atual Do partido Do prefeito Vinícius Um desgaste muito significativo A gente tinha Essa expectativa De não conseguirem No momento Eleger Um sucessor Então acho que De nossa parte A gente já esperava Uma possível vitória Do candidato Arion Sabíamos dos nossos desafios Fizemos um debate limpo Com a nossa comunidade Acho que a eleição em si Foi de debates Mais políticos Mais em cima De programas De projetos E menos de ataques pessoais E isso acho que Valeu a pena Enquanto município A gente demonstrou algo E foi meio que geral De todos os partidos Mais trabalhar As questões De projetos O que Canguçu precisava Do que mesmo Sobre ataques pessoais Como a gente pôde ver Por exemplo Em São Paulo Que foi uma eleição Muito baixa Acho que Canguçu Sai de um processo eleitoral Fortalecido Que nem Onde teve a participação É merecedora a vitória Do Arion Do Ariel Aí a gente parabeniza eles Já estive conversando Com o Arion Em outras oportunidades Acho que a população Também espera Um grande mandato Um grande governo Que nem por isso Buscou essa alternativa Ao atual modelo E a gente espera Que Canguçu avance Que nem que Canguçu Dê certo A partir dessa nova gestão Fabris Nos bastidores Inclusive Teu nome foi comentado De uma possível participação Do governo Arion Braga Eu perguntei E questionei pra ele Na última sexta-feira Ele acabou dizendo Que não tem Essa projeção inicial Falou muito bem Em relação a tua pessoa Inclusive E é um comentário De certa forma Que a gente ouviu Muito no processo eleitoral O Fabris É muito inteligente É um bom administrador Um bom articulador Como é que tu recebe Todo Podemos dizer assim Todos esses elogios Apesar Que muita gente Não votou no Fabris Mas traz Como ponto positivo Olha O Fabris é inteligente É articulador Tem um bom futuro Pela frente ainda Como é que tu recebe Todas essas Essas menções Podemos dizer assim Bom Pra mim É extremamente gratificante Marcelo Ter esse reconhecimento Embora Não tenha Recebido o voto De muitas pessoas Mas que são Nossos adversários São partidos políticos Que eram oposição E que estavam Na eleição Adversária Mas que nós recebemos Esse reconhecimento De grande parte Da população Pelo debate Que fizemos Pelos projetos Que apresentamos Por aquilo Que a gente também Já carrega na história De ter tido experiência De ter sido secretário De Fazenda De Canguçu Morredondo Ter uma formação Acadêmica também Estar sempre envolvido Com questões Da nossa comunidade E podemos apresentar isso Durante a campanha eleitoral E acho que as pessoas Muitos nos reconheceram Esse conhecimento Que a gente traz Essa visão de futuro Para o município De Canguçu E que a gente Vai estar aí No decorrer Dos próximos anos Também acompanhando A gestão atual E trazendo E se colocando À disposição Sempre da nossa comunidade E quem sabe Numa futura eleição Participar novamente Para que a comunidade Também possa ter A oportunidade De escolher Algo diferente Para o nosso município A gente recebe De forma muito gratificante Esse reconhecimento Por parte De praticamente Toda a comunidade Canguçuense Embora Alguns Têm Questões diferentes Com o partido Não votam Pela questão partidária Ou tem uma outra Linha de pensamento Mas reconhecem O nosso trabalho E a forma Como a gente tratou Com seriedade A campanha eleitoral Tu sai do processo Fortalecido De certa forma Não em números Mas Na questão moral Vitorioso Acredito que sim Para nós Foi gratificante Principalmente Esse reconhecimento Que a comunidade Traz A gente também Recebeu esses relatos Embora Nós nunca Conversamos A respeito Eu e o Arion De cargos políticos Não é essa Nossa intenção A gente Enquanto partido Quer colaborar Para que a administração Dê certo Mas nunca Tive essa pretensão De estar junto Do governo Embora a comunidade E a gente foi muito questionado O Fabris vai ser gestor Do hospital Vai ser isso Vai ser aquilo Embora a gente nunca Tenha conversado Isso é gratificante Porque as pessoas Também reconhecem A capacidade Que nós temos De fazer gestão De administrar Então Acho que isso É um reconhecimento E uma questão Que a gente também Se fortalece Para o futuro Para debater As questões Do nosso município E qual o futuro Do Fabris Prestes Também se comenta Muito nos bastidores Que daqui a quatro anos É um forte Muito forte Candidato Ao legislativo Por exemplo Tu pretende Iniciar uma carreira Tentar iniciar uma carreira No legislativo Tu pretende concorrer Novamente a prefeito Colocar o teu nome A vice-prefeito Tu já tem uma projeção Uma perspectiva Em relação Ao teu futuro político Fabris Bom Marcelo Eu sempre disse Para a nossa comunidade Que a Câmara de Vereadores Não é algo Que me fascina Eu respeito muito A Câmara Respeito muito Quem está dentro Do processo legislativo Mas como eu sempre participei Do processo executivo Dentro das administrações O executivo É algo Que me satisfaz Mais pessoalmente Nenhuma hipótese Está descartada A gente está aí Para debater Com a nossa comunidade Vai fazer aquilo Que também O nosso partido Entender que é melhor Se entender Que a gente deve Participar De um novo processo eleitoral A gente vai estar disposto A participar Mas igual E de qualquer forma A gente vai estar junto Da comunidade canguzuense Que nem vai estar junto Acompanhando Debatendo os principais temas Trazendo soluções Que foram ao nosso alcance Trazendo projetos Que nem apresentando junto Isso a gente está sempre disposto A fazer Que nem acho que Quando tu Te coloca na vida pública Mesmo tu tendo êxito Ou não tendo Tu tem que apresentar Sempre as melhores soluções Trazerem os melhores projetos Para o nosso município E é isso que a gente Pretende fazer Continuamos com a nossa vida Privada Particular Fazendo aquilo Que eu já fazia anteriormente Mas sempre à disposição Da comunidade canguzuense Para projetos futuros Que forem entendidos Como necessários Como é que foi a tua votação Lá na sessão 08 No Passo do Lourenço A gente teve êxito Vencemos na sessão Pois é Já iria comentar É só um adendo Do processo eleitoral O Fabris Na região dele Onde que ele é natural Onde tem o teu comércio Lá né Fabris Foi o candidato Mais votado 103 votos Lá no Passo do Lourenço Lá no nosso quarto distrito O Arião Braga Teve 83 O Pipa 4 O Bertinete Teve 9 votos A população Teus vizinhos A população da tua região De certa forma Respaldou o teu nome Nesse processo político É que ali Embora seja uma região Que sempre foi muito forte Do Partido Progressistas Onde a gente reside Mas a gente teve êxito Ali naquela sessão Sabemos que era Uma eleição difícil Complicada Mas também temos Uma ótima relação Com os nossos vizinhos Moradores de arredores Que embora Alguns a gente Sabiam que não iriam votar Mas a gente respeita Essa decisão também deles E mantivemos sempre Os nossos clientes Enfim De forma muito respeitosa Temos Um bom diálogo Com todos Mesmo com aqueles Que não votaram em nós E o Passo do Lourenço Assim como Diversas regiões Do nosso município Necessitando de uma atenção Especial Principalmente Na questão das estradas Não é, Fábio? É, ali nós temos Duas situações Que são Uma é a estrada Que é comum A todos os distritos A gente andou muito Durante a campanha E enfim Em outros momentos Também andamos muito Pelo interior Do nosso município De Canguçu E é uma situação Que ainda se agrava Após eleição O abandono Das nossas estradas rurais E ali nós temos Mais Enfim Das últimas chuvas De setembro Nós tivemos Algumas pontes Danificadas Que ainda não foram Restabelecidas Então o pessoal Está trabalhando Numa delas Acredito que deve Terminar esta semana Se não terminaram ainda Mas ainda ficam Alguns locais Que não tem acesso Em função das chuvas Que tivemos Então isso Esse descaso Com o interior Ali no nosso município Na nossa localidade Ela é muito grande Mas também Isso se reflete Para o restante Do município De Canguçu Fabrício Acredito que Tu também Participou E visitou Muitas pessoas Que moram Em corredores Entrou em vários Corredores E também foi algo Que me assustou Bastante No processo eleitoral Porque as estradas Elas necessitam De reparos A gente sabe Estradas principais Mas muitos corredores Em situação Bem caótica Não sei se tu também Acompanhou isso Não é só as estradas Acho que até os corredores Estão em situações Bem deploráveis Hoje A maioria deles Quase que 100% Podemos dizer assim Dos corredores Hoje no interior Do município A gente teve Vários casos Que chegou a nós Conversando com as pessoas Também da dificuldade De acesso Muitas vezes A moradia Ou quando tem Uma pessoa doente Nós tivemos casos Que o pessoal Nos relataram Por exemplo Ali do Potreiro Grande Que precisaram Vir ao hospital Tiveram que sair De trator De casa Então Eu circulo muito Faço entregas De alimentos Ali na região Do quarto distrito E sei da dificuldade Marcelo De muitas pessoas No período Principalmente chuvoso Que não conseguiam Sair de casa A gente não conseguia Acessar as residências Que vivem Nesses corredores Então se a estrada Principal Ela já está Numa situação De dificuldade De acesso O acesso secundário O acesso Às residências Aqueles corredores menores Isso é ainda pior A gente identifica Por exemplo Na Gonçalves Dias Nós tivemos vários alunos Sem aula Que no tempo Que nós vivemos Como é que eu vou deixar Uma criança Sem acesso à escola Pela dificuldade De estrada Então eu preciso Dar uma atenção E isso é um grande desafio Que a atual administração E a próxima administração Vão ter também É de dar essa atenção Novamente Para as estradas rurais E aí não é um problema Somente das chuvas Porque se nós visitarmos Os municípios vizinhos Pode pegar Arroio do Padre Morredondo Serrito Cristal E isso a gente Também esteve próximo As divisas E as pessoas nos relatavam Olha, se sair de Canguçu Nós temos uma outra Realidade de estradas Então não é um problema Somente da chuva Foi realmente muito De falta de atenção De falta de gestão Em cima dessas estradas rurais Que a gente acabou Estando nessa situação Hoje de dificuldade De trafegabilidade Isso Nós estamos no verão E as últimas chuvas Também chove E muitas vezes Tu não consegue passar Numa localidade Porque tem barro Tem, enfim O transporte E as linhas de ônibus Não circulam Que nem ontem Também Isso é uma outra questão Que eu acho que a gente Precisa repensar Enquanto município de Canguçu Que há a questão Das linhas rurais Que nem das linhas de ônibus No nosso interior Que muitas pessoas Não têm mais acesso A virem até a cidade Eu acho que precisamos Continuar e debater Este tema Porque não é admissível Que nós Penalizamos pessoas Principalmente aquelas Que tem uma situação Financeira Que não permite Ter um veículo próprio Que elas não consigam Vir até a cidade Nos dias que elas precisam Ou que muitas vezes Precisam estar Alugando um veículo Pagando para alguém Para estar se deslocando Do interior até a cidade Isso acaba afastando A nossa população Do meio rural Trazendo de pessoas Que poderiam estar Produzindo Que poderiam estar Vivendo na nossa Zona rural Que ainda é muito importante Para o nosso município De Canguçu Trazem elas E acabam colocando Elas na cidade E a gente enfrenta Problemas de falta De emprego Enfim Outros tantos Que precisam ser discutidos No nosso município De Canguçu Tá certo então Fabris Prestes Que foi candidato A prefeito Pelo partido Dos trabalhadores Aqui no município De Canguçu Obteve 1.709 votos Um pouco mais De 5% Da votação No último processo Eleitoral Parabéns Pela tua participação Pela tua postura Sucesso Na tua vida E o microfone Da Rádio Cultura Fica sempre À disposição Do amigo Muito obrigado Marcelo Obrigado por estar Conversando hoje Com os ouvintes Da Rádio Cultura Também hoje Um importante dia Que a gente acompanha Aí né Marcelo As eleições Norte-americanas Maior democracia Do planeta Que é importante Que trazem Alguns reflexos Para a nossa Vida cotidiana No Brasil Valeu Fabris Um abração Fabris Prestes Foi o nosso Entrevistado Desta terça-feira Aqui no show Da manhã Que agora vai para O intervalo Comercial Cultura Aqui você acompanha Diariamente